Olá galera, beleza? Galera, passando aí hoje para deixar mais um vídeo, né? Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre mercado, né? Eu vou falar para vocês dos aumentos, das quedas das criptomoedas e eu vou falar também para vocês sobre algumas notícias e o que eu acho em relação às mesmas, ok? Então, se você quer saber notícias, se você quer saber sobre informações de investimentos se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro nesse mercado de criptomoedas clique aqui abaixo, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber as notificações e bora para a vinheta, valeu! E aí galera, vamos lá então Bom pessoal, eu estava dando uma olhada aqui agora então eu vou falar para vocês, para quem não sabe que está iniciando agora nesse mercado um site para você verificar sobre todas as criptomoedas chama-se CoinMarketCap vai estar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser acessar e nesse site hoje, nesse exato momento nós temos mais de 8.257 moedas listadas dentro do site a dominância do Bitcoin, ela caiu bastante, mas ainda é muito alta são 69,1% O que isso significa pessoal? Significa que de todo o capital envolvido com esse universo digital o Bitcoin detém praticamente 70% e aí sobra 30% para você distribuir nas demais moedas lembrando que a gente tem forte o Ethereum, o Tether, a Ripple Imagine, né? Tirando esses 4, o que vai sobrar? Deve sobrar, sei lá, 15%, 18% para dividir entre todas as outras essas 8.257 moedas É um mercado milionário, né pessoal? E a tendência é aumentar cada vez mais ainda mais com as institucionais chegando agora e investindo forte por isso que eu falei para vocês que eu ia falar sobre algumas notícias que eu acabei vendo também no site, vou deixar aqui na descrição do vídeo também é coentimes.com e você pode entrar lá e verificar essas informações que eu vou passar aqui para vocês e falar o que eu acho Bom, a primeira que eu vi aqui pessoal Exchange Novadax integra criptomoedas a pagamentos no Pix Isso não é novidade porque se você pegar quase todas as exchanges a grande maioria delas o Pix já está inserido para você fazer as movimentações até porque para as exchanges não existe esse lance de ser centralizado ou descentralizado se você quer que o governo saiba das suas movimentações ou não até porque a gente tem uma resolução, uma lei brasileira que controla essas movimentações de criptomoedas então nada mais nada menos do que eles cumprem a lei então assim, não acho que é novidade isso aqui eu ainda não aderi ao Pix mas não teria problema de fazer essa adesão até porque eu não tenho movimentações milionárias eu só preciso de agilidade na hora que eu quiser fazer as minhas transações então talvez o Pix vale a pena confesso para vocês que eu nunca fiz Bom, uma outra coisa bem importante aqui e eu acho que vale a pena a gente enfatizar isso que é muito importante o primeiro banco nacional de criptos é aprovado nos Estados Unidos um dos principais países que bate de frente com esse universo de criptomoedas e também onde tem bastante investidores autoriza pela primeira vez um banco a fazer movimentações com criptomoedas então assim, a única diferença é que aqui vai ser um mercado totalmente centralizado mas muito centralizado na verdade pessoal qual que é a minha opinião em relação a isso? eu não tenho nada a conta nem nada a favor eu só acho que se os bancos não começarem a se adaptar a esse universo de criptomoedas eles vão ficar para trás que as criptomoedas vêm para acabar com os bancos então se eles forem inteligentes eles acabam se unindo e de certa forma impondo as suas leis como eles sempre fazem e para finalizar aqui uma última notícia nem muito menos nem muito mais importante mas aqui eu vou ler na íntegra e aí depois eu vou falar para vocês o que eu acho Ethereum pode ter os mesmos problemas da XRP com o novo presidente da SEC tem muita gente que vai ver isso aqui e vai sair desesperado vendendo Ethereum vai sair matando as que são os caras meio malucos eu aqui o que eu vejo? eu vejo uma oportunidade por que? porque se o Ethereum cair eu vou comprar mais pessoal isso aconteceu com a Ripple eu peguei ela lá embaixo depois da notícia ela caiu bastante e eu entrei nela e tive uma lucratividade bastante legal claro agora eu não tenho mais que quando ela deu aquela alta eu vendi e tirei o meu lucro e o Ethereum como eu tenho muito Ethereum e eu já liguei depois que eu vi essa notícia eu já liguei o meu stop no Ethereum até porque como eu tinha falado no vídeo anterior eu ia ligar o meu stop depois que o Bitcoin batesse 37 mil então eu já estou com o stop curto no Bitcoin e já estou com o meu stop com o stop no Ethereum por que? porque pode ser pode ser que a gente tenha uma queda com essa notícia aqui do Ethereum e aí eu vou ser estopado e eu recompro uma quantidade ainda muito maior porque se ele cair muito eu vou comprar muito mais do que eu tenho e do que eu tinha é pessoal pessoal é foda você tem que aproveitar essas oportunidades oportunidades neste mercado de criptomoedas elas aparecem o tempo todo como elas desaparecem o tempo todo então a gente tem que aproveitar essas oportunidades beleza? galera um abraço e até o próximo vídeo fui!